Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer pra vocês mais um protocolo de beleza que a Fisioform está lançando. A gente é sempre cheio de novidade, né? Essa novidade é pra homens e mulheres que têm incômodo com a flacidez. Com o passar dos anos, o nosso corpo passa a perder o estímulo de colágeno natural. Por isso, a gente vê pontos com maior grau de flacidez, principalmente na região do rosto e pescoço. Pessoas que perdem peso, eles também sofrem com essa questão. E pensando nisso, a Fisioform está trazendo uma associação de tecnologias pra tratar especificamente da flacidez, que é a combinação do ultrassom microfocado com os bioestimuladores. Gente, é demais! O ultrassom microfocado é uma das mais modernas tecnologias pra prevenção e tratamento da flacidez da pele e muscular. Esse ultrassom, ele possui uma tecnologia high-full, de alta intensidade, que atua diretamente na camada mais profunda da pele, causando aí o efeito lifting. As ondas do ultrassom, elas conseguem atingir e aquecer essas camadas mais profundas da pele, gerando pontos de coagulação térmica e a contração dessas fibras de colágeno. Com isso, ocorre a produção de um novo colágeno e a contração muscular, gerando um efeito de lifting que eu te mencionei. Esta neocolagenase leva à diminuição da flacidez do corpo. Somente essa tecnologia já proporciona excelentes resultados, mas com esse novo protocolo que a gente desenvolveu, nós conseguimos potencializar a ação e os resultados. Quando se associa o ultrassom microfocado com o bioestimulador injetável, ó, para tudo! Ocorre uma duplação no combate à flacidez corporal e, dependendo da região, conseguimos simultaneamente tratar até a celulite com esse novo protocolo. Melhora muito o aspecto da pele. O ultrassom, a gente já vê um efeito de lifting imediato. Já o resultado dos bioestimuladores são mais perceptíveis em 45 dias após a sessão. E se mantém o efeito aproximadamente por até 2 anos. Isso mesmo, anota aí! O número de sessões necessárias varia de acordo com a idade, com a qualidade da pele. Mas, em média, você realiza uma sessão de ultrassom, que é uma sessão anual. O bioestimulador, que eu estou te falando, varia entre 1 a 3 sessões, dependendo de cada caso, a cada 30 dias. Tá bom? Esse novo protocolo, ó, é a sensação do momento. Eu tenho certeza que você vai amar os resultados. könnterem me avoir um pratear minuto. Três fãs. O vídeo do vídeo. O padre do episódio digital hal BRALBLOH. Tcha.